Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Chego com mais informações sobre o mercado da bola tricolor. Nesse vídeo falo sobre a negociação com o atleta Gabriel Neves e no fim do vídeo vamos dar uma passada no bid da CBF para saber qual jogador do Fortaleza já tem condições de jogo, já está regularizado. Antes, lembro que o Solta o Leão tem o patrocínio da CEMITRAN e CLINITRAN, onde você faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de habilitação, a sua carteira de motorista. CEMITRAN em Calcaia e CLINITRAN em Fortaleza. Sobre Gabriel Neves, o Solta o Leão anunciou em primeira mão o interesse do Fortaleza em contratar o volante uruguaio que pertence ao time do São Paulo. O que temos de novidade é que o interesse evoluiu para uma negociação. Após conversas na tarde de ontem, Gabriel Neves está cada vez mais perto do PC. Já é certa a saída do atleta do tricolor paulista. O Fortaleza negocia o valor da liberação, já que o tricolor de aço vai comprar parte dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025. Além do Fortaleza, o Grêmio também manifestou interesse, mas até agora não formalizou proposta, ao contrário do tricolor de aço. O Independiente também fez sondagem ao atleta. O valor da negociação ainda não vazou, mas de acordo com o Transfer Market, o atleta está avaliado em 2 milhões de euros. O time do São Paulo pagou 1 milhão e 700 mil dólares quando comprou o atleta. Eu acredito que seja um valor próximo, mas claro que eu vou apurar, encontrar a informação verdadeira e real e trago aqui no Sol Teu Leão para te contar tudo, tá bom? Torcedor tricolor, com relação ao BID, eu trago a lista de jogadores do Fortaleza já regularizados. Olha só, Bruno Melo, Tite, Iago Pikachu, Tinga, Abraão e Maurício Kozlinski. São esses os jogadores que já estão no BID da CBF. A documentação dos demais atletas já foi enviada pelo tricolor e esses atletas devem ser regularizados até a próxima quarta-feira. Eu estou de olho no BID e também estou de olho no mercado da bola. E assim que tiver novidade, eu chego aqui no Sol Teu Leão e te conto tudo, tá bom? Torcedor tricolor, e para você não perder nada sobre o Fortaleza, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho das notificações para você receber notificação à medida que as coisas forem acontecendo no tricolor. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E solta o leão!